Como a gente sabe, Neymar teve uma lesão muito grave, ele teve um rompimento no ligamento cruzado anterior, o que tirou de batalha por mais de seis meses. Como se não bastasse essa lesão, a dor que ele deve estar sentindo, ele ainda vem sendo muito criticado, falando que ele é um jogador aposentado. E, mano, isso me lembrou uma história muito, muito antiga de 2002, sim, do nosso Ronaldo Fenômeno. No ano anterior à Copa, ele estava voltando de uma lesão muito grave no joelho e muitos diziam que ele não devia ser convocado. Olhando hoje, depois de que tudo aconteceu, todo mundo fala, pô, fenômeno e tal, mas na época teve essa questão dele ter voltado de lesão e ainda por cima o Felipão deixou de fora da convocação o Romário, que foi o líder e principal jogador da conquista da Copa do Mundo de 94. Então tinha muita gente desacreditando na seleção brasileira. E, querendo ou não, você pode traçar paralelos entre a carreira do fenômeno e o momento do Neymar e a gente cria uma esperança de que ele volte, o Neymar, óbvio, né, volte a jogar bola e que prove bem como o Ronaldo Fenômeno fez no passado. Então eu decidi dar início a essa série no World Soccer Champions tentando fazer o que o Fenômeno fez, só que dessa vez com o Neymar. Por isso o nome dessa série vai ser Neymar Fenômeno. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é assumir o time do Neymar atualmente, o Al-Hilal, sejam bem-vindos à Arábia Saudita. Nós vamos simular a carreira do Neymar até 2026. Então o que a gente vai fazer? Esse ano a gente vai jogar aqui no Al-Hilal, tentar ganhar tudo. Quem sabe aí através de votação, que eu vou fazer lá no meu Instagram, arroba do Wolfo de 3, me segue lá, vou fazer votação nos stories, vocês vão decidir o destino do Neymar. Será que ele vai continuar no Arábia Saudita ano que vem? Ou será que ele vai para outro time da Europa tentar algum título lá por lá? E depois, em 2026, nós vamos assumir a seleção brasileira e vamos ver se a gente consegue fazer o Neymar liderar a Copa do Mundo. E galera, eu não lembro, eu preciso da ajuda de vocês, eu não me lembro se no final da temporada a gente consegue mudar para seleção. A gente consegue escolher seleção? Eu acho que é só time, né? Porque se for só time, eu vou ter que, infelizmente, iniciar uma nova carreira e aí a gente vai ter que assumir a seleção em uma nova carreira, né? Vim por aqui e escolher o Brasil. Só que eu não queria fazer isso. Eu não lembro, ao final dessa temporada eu posso até dar uma olhada, mas comenta aí, eu não lembro se dá para escolher seleção ou é só time. Mas o fato é que a gente vai assumir o Al-Hilal e vamos assumir como se o Neymar já tivesse voltado de lesão. Então a gente está no meio do ano, que hoje é a previsão de retorno dele, apesar de no jogo não estar no meio do ano, tá? Mas vamos fingir. A gente está atualmente com 4,9 milhões e eu vou tentar reformular o time aqui para ver no que dá. Seguinte, eu vi esse bem seguir aqui, 4,7, eu vim de alguns jogadores, eu preciso de um atacante reserva. Então eu decidi trazer um cara jovem. Vamos ver, ele me parece ter um potencial alto, só porque, ó. Observa que aqui a gente só tem jogador de overall 73 e ele aqui no meio de overall 72. Então isso pode ser um indicador de que ele tem um potencial alto. Vamos dar uma olhada. Estou falando, velho. Isso, mano, sempre quando tem um cara com um over mais baixo entre um monte de overall, quer dizer que ele provavelmente tem um potencial alto. E deu certo a minha estratégia. Ele vai ser uma boa reserva para o Mitrovic, que marca muito gol. Bom, eu precisava de um lateral esquerdo reserva, então eu vou trazer esse Pedrinho, 1 milhão, 68 de overall 20 anos. Vamos ver o potencial dele. Também bom, tá? 4 tracinhos 87. Acho que foi uma boa contratação. E ainda sobe 1,7. Eu acho que eu vou atrás de um MO, manos. Seguindo aquela dica, a gente tem um cara de 68 no meio de um monte de 69. Esse cara de 21 anos, 1,4 milhão. Vou trazer ele e ele é meó e volante. Torrientes, por favor, mano. Não me decepcione. Tá lá, comprado. Vamos ver. Ele vai ter uns 90 a mais com 4 tracinhos. Se liga, Torrientes. Tá em 87, mas olha o tanto de tracinho de evolução. Dá para melhorar? Não. 8,2 milhão. Não tenho dinheiro para melhorar. E esse aqui é o elenco final. Eu acho legal reforçar o time para ajudar o Neymar nessa temporada aí. Então, essa temporada vai ser lotada de objetivos. Além de conquistar o título de tudo possível. Será que dá para ser eleito o melhor do mundo na Arábia Saudita? Eu acho quase impossível. Mas a gente vai tentar. E outra coisa, meus manos. Se você puder, vire membro do canal. Virando membro do canal, você vai ter acesso a todos esses benefícios que estão aparecendo aí na tela. Além de, claro, estar ajudando muito o canal a continuar aqui o projeto. Então, se puder, vire membro. Se não puder, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Ajuda muito. Então, é isso. O overall final é 77, 82, 78. E aqui, o nosso time é uma missão um pouco mais tranquila. Porque o nosso time tem o melhor overall da Arábia Saudita. Mas a gente sabe que... Nossa! Espera aí. Não sei não, hein? Porque o Al-Nassir está embaçado. O ataque do Al-Nassir, obviamente, por causa do Cristiano Ronaldo. Mas vai ser uma grande rivalidade. E aqui também, né? Sei lá. Mas eu sinto que o Al-Hilal, quando simulou as temporadas, o Al-Hilal é o mais difícil mesmo. Então, vamos lá. Início de temporada com um amistosinho. Mano, nessa série, eu só vou jogar jogos muito importantes, tá bom? O resto vai ser tudo simulado. E, ó, Neymar já começa bem. A gente vai acompanhar durante toda essa temporada o Neymar. Eu estou pensando em mudar a formação, cara. Eu queria o Neymar um pouco mais avançado. Deixa eu ver. Eu gostei muito dessa formação. Só que o problema é que aqui, o ideal era o Neymar ficar no meio. Por quê? Porque eu não tenho um MO bom o suficiente. Eu vou tentar essa formação. Se eu sentir que o Neymar está fazendo pouco gol, eu puxo ele para a ponta e dou um jeito no MO. Sei lá. Mas, por enquanto, o Neymar vai ficar de... Mas aqui é quase um falso 9, né, mano? Se a gente for ver. Vamos ver se ajuda. E a gente já tem um jogo importantíssimo pela Supercopa contra o Aulit Haddi. Mas, mano, antes recebemos uma proposta irrecusável pelo Rubem Neves. E eu dei uma olhada no mercado e esse valor dá para contratar alguém melhor. Melhor em over. Vendi, então, o Rubem Neves. E como ele era 83, tem um cara melhor que ele de over, que é o Jorginho. O problema é que ele tem 31 anos. Mas a gente provavelmente vai ficar só uma temporada, depende da votação de vocês. E a gente vai economizar bastante dinheiro, vai sobrar. E aí eu posso trazer um MO melhor e deixar o Ney na ponta. Quem sabe? Boa, boa. Cara, e olha quem a gente pode trazer. O Rodri. Será que esse aqui é o Rodri do Barça? 22 anos, 18 milhões. Cabe no nosso orçamento. Tenta o de over. E ele evolui, mãe. Deixa eu ver se é ele mesmo. Meu amigo, o potencial dele é um lixo. Mas tudo bem, ele é novo, pelo menos. Ó, 80 e a gente puxa o Ney aqui, ó. Pronto, ficou bom. E a gente começa ganhando e Neymar faz mais um gol, calma. Tá bom, 4x1, boa. E vai ser, obviamente, contra o Alnassir. E eu percebi que defesa, pressão alta vai dar bom para nós. Então vamos manter assim. Vamos ver quem é artilheiro? Provavelmente é o Cristiano, né? Deixa eu ver. Sabia. Mas o Neymar está brigando e dá para ser artilheiro. Vamos, Ney. Defesa, pressão alta de novo. Agora final, primeiro. Boa. Boa. Vamos, Ney. Calma, evita. Vamos. 4x3, que jogaço. O Neymar não foi artilheiro, mas talvez o Motrovic tenha arrancado a artilharia do Cris, hein? Deixa eu ver. Não, é. Empatou, mas aí eu não sei qual o critério. E o Cristiano que foi eleito artilheiro, mas enfim. Então é isso. Primeiro título já chegou, manos. E vamos falar o real, né? O resto da temporada vai ser bem de bobo ou de ataque. Mas o objetivo é focar no Neymar. Inclusive, nessa pré-temporada, vamos ver como é que deu. E ele já é o melhor jogador em questão de nota. Três jogos, três gols e duas assistências. Vai dar bom, hein, manos? Estreia a gente consegue de virada uma vitória, nenhum gol do Ney. Eu tenho que ficar esperto nisso, porque o foco é ele. E é a estreia da Liga dos Campeões, hein? Ó, o Neymar já tem duas partidas sem fazer gol. Não curti. Eu vou puxar ele para a ponta esquerda mesmo. E ó, na ponta esquerda ele marca. Então a gente tem que ficar esperto e manter ele lá na ponta esquerda, que vai dar bom. Tá vendo, mano? Ponto esquerda é o lugar dele. Não adianta usar ele de MO. Boa, 4x1. Uma coisa que eu achei ruim é que, aparentemente, o Neymar tá seguindo o que é na vida real. Aqui ele cansa muito rápido, véi. E ó, ele foi cor de reservas, por isso que não fez gol, mas ganhamos de 3x0. Boa. Esse jogo é jogo difícil, porque tem o Firmino, tem o Alex Telles, tem o Ibanez. Tem uma galera boa aqui, né? Eu fui de neutro, pressão alta. E a gente precisa ganhar esse jogo, um grande confronto aqui. E vamos ganhando o Ney. Mano, o Ney tá fazendo gol todo jogo, mano. Mas o Mitrovic é o artilheiro, eu acho que não tenho dúvida disso. Vamos ver aqui. Ó, o Mitrovic, 6 gols. E o Cristiano Ronaldo e o Romarinho aqui, embaçando. Mas tem 3 times com 12 pontos e é a grande disputa aqui. Al Nassir, Al Itihad e Al Hilal. Mano, jogo sim, jogo não. O Neymar tá cansado. Isso aí é ruim, véi. Mais um jogo na Liga dos Campeões. E vamos ganhando 4x1 com uma expulsão. Mano, que coisa chata. Toda vez que eu boto no substituto automático, o Neymar fica fora da posição, cara. Eu tenho que vir aqui e arrumar. E outra coisa chata é que ele, mano, ele cansa qualquer coisa, véi. Que jogador cansado. Meu, empatamos o jogo, mas Neymar é impressionante. Todo jogo ele faz, mano. 3x3 e a gente pode ter perdido colocação. Nossa, todo mundo vacilou. Olha, se a gente vai ganhar da Liga da Liga da Isolada. Mais uma vitória. Dessa vez, sem gol do Ney. O artilheiro da equipe tá sendo o Mitrovic com 9 gols, mas o vice é o Ney. E olha isso. Além de muito gol, ele tá dando muita assistência, 6 assistências. Ele é o maior líder de assistências empatado com o Malcom. Caramba, as pontas tão jogando muito, tá? Malcom e Neymar dando assistência pra caramba. Vamos tentar ir de ataque pra ver como o time se comporta. Eu sinto que o time não tá jogando bem de ataque. Ah, mas aí é com o time um pouco mais fraco, né? Então não... Mas mesmo assim, ó, o Neymar não fez gol. Acho que eu vou meter neutro. Quando eu coloco neutro, eu acho que o time joga melhor com o Ney, tá ligado? E ó, ficamos isolados junto com o Aulet errado. Então não é isolado, né? Mas enfim, o Alnacir cai e a artilharia. Obviamente é dele. O Ney, a gente precisava da artilharia, véi. E ó, por falar em Alnacir, é o confronto agora, hein? E vamos jogar contra o grande CR7, hein? Pulei dentro de casa. O Rilau tem que... Não, o Rilau, não. Pô, é esse jogo que decide título. Cristiano Ronaldo ganha do Neymar, véi. Cara, ó, o jogo... Eu vou colocar ele no meio, vai. Vamos ver, jogo. Vou seguir a sua cal. Vamos ver se o Neymar joga bem no meio. Vamos ver. Ah lá, jogo. Ah, mas o Neymar não fez nenhum gol, mano. Não curti. Mas foi 7x0. Aquilo que a gente jogou até aqui foi a preliminar, né? Da Liga dos Campeões da Ásia. E agora nós temos a fase de grupos finalmente. E esse aqui é o nosso grupo. E não adianta, mano. Eu não conheço nenhum time dessa região aí. Então não adianta nem a gente avaliar. O que eu sei é que o time tá só o... Mas o Neymar finalmente o jogo escala ele na ponta esquerda. Caramba. A estreia na fase de grupos é vitória com o gol de Neymar, inclusive. 5x2. Fora de casa ganhamos 2x1 de virada. Ah, agora o menino Ney fez logo dois gols na vitória de 4x1. Mas, mano, o Al Nassir e o Al Tchad não tropeçam, mano. A gente tá 3 pontos deles do líder, né? Difícil. E Mitrovic ainda tá na briga, mas Cristiano Ronaldo tá voando. Olha essa dupla, mano. Romarinho e Benzema. 12x10. Segundo jogo da Champions League. E conseguimos mais uma vitória de 3x1. O que nos garantiu a liderança isolada no grupo até aqui. Agora pega essa sequência. Fica vendo, ó. Vai ser só a goleada. 3x4. 4x0 em cima do Al Haed. Ah, não. Esquece. Próximo jogo já recontou o Al Itihad. A dupla dos sonhos Romarinho e Benzema. Que na vida real não tá dando muito bem, né? Se não me engano, eles estão em 7, mano. E aqui, mano, a última eu fui de defesa e deu ruim. Então eu vou de neutro, pressão alta. Dentro de casa, de novo. A gente perdeu pro Al Itihad, mas pro Al Itihad não. E, ó, conseguimos tirar o Al Itihad da liderança. E estamos apenas 1 ponto do Al Itihad. Lembrando que tem a segunda rodada, tem confronto direto. Então a gente ainda depende das nossas próximas próprias forças pra ser campeão. Vitória de 2x1. Ah, e esse jogo foi pela Liga dos Campeões, ó. 9 pontos, 5 pontos à frente do segundo. Tranquilha, artilharia. Recebemos uma proposta que eu acho até irrecusável. E esse jogador free kill eu comprei, hein, mano? O 5.4, melhor de tudo, ele é reserva, né? Então dá pra vender de boa, porque o Lodge é o titular. Mano, se a gente vender, a gente vai ficar com 11 milhões. E dá pra trazer esse Fran Garcia lateral esquerdo, 23 anos. E, ó, tá vendo? 78 de over, acima de um cara 79. Então provavelmente ele tem um potencial muito bom. É óbvio que eu vou vender, né, mano? Não tem como. Vou aceitar, que vai juntar com a minha grana. Aí vai dar bom, ó. 12 milhões, aí dá pra trazer aquele cara. Se liga, eu acho que vai ter o potencial bravo. Vamos ver. Fran Garcia chegou. E, mano, me decepcionei. Dois tracinhos, potencial 90, mas evolui muito mal, mano. Mas pelo menos tem 78. E eu acho que ele rouba até a posição do Lodge, hein? Caramba, ele rouba a posição do Lodge. Caraca. Lodge é reserva, então. Bom, pelo menos isso, né, mano? Evoluiu um pouco nossa defesa. Mais uma vitória de 1x0. Neymar tá demorando fazer gol agora, mano? Ó, se liga, ele tá com 23 jogos, 11 gols e 10 assistências. Ele tá ajudando demais o elenco e é o segundo melhor jogador em nota. 2x0, 100 gols de Ney de novo. O que que tá acontecendo? Ele tá... Ah, ele foi expulso, cara. Aí é embaçado, hein? Eu acho que eu tô colocando ele no meio, por isso que tá dando esse B. Ó, então vamos colocar ele na ponta esquerda de novo. Quando ele voltar, óbvio. E ganhamos mais uma pela Champions. Estamos classificados, né? Isso não tem dúvida, deixa eu ver. É, mano, ó, 12 pontos, 6 pontos à frente do segundo. Com certeza classificados. Fora de casa, 3x0, nada de gol de Neymar, hein? Ô, Neymar, o que tá acontecendo? E, mano, notícia boa, empatamos com o Aulit Rá de 40 pontos. Cara, estreia na Copa Nacional agora. Mas uma notícia boa é que Neymar não se lesionou até agora, né? O que significa que ele tá bem. Pega essa sequência agora, 3x0. Mentira, 6x1 em cima do Ali. Neymar volta a marcar 2x0. 3x1, vitória pela Liga. E Neymar faz o seu hat-trick, 5x1 em cima do Damak, pela Liga de novo. E com essa goleada e esse hat-trick do Ney, assumimos a liderança, acho que pela primeira vez na temporada, 49 pontos. E o Neymar não aparece nem aqui, na verdade, ninguém do nosso time. De fato, a temporada do Neymar tá sendo incrível, ó. 31 participações de gols em 30 jogos. E, mano, ele tá animado porque já o segundo gol seguido, jogo seguido que ele faz gol, essa pela Liga dos Campeões. E com certeza, mano, estamos classificados mais, o dobro do segundo colocado. Mas a alegria de pobre dura pouco, né? Isso porque Neymar está expulso do próximo jogo da Liga. Por sorte, o adversário não é tão forte assim. E o empate chegou, mano. Isso com certeza vai prejudicar a gente na tabela. Sem Neymar ficou difícil. E, de fato, prejudicou. Empatamos com o Alnacir, 50 pontos. Eles estão na frente pelos saldos de gols. Voltamos a ganhar com mais um gol do Neymar. Rimou. E esse é um daqueles jogos difíceis contra o Awali. E detalhe que tem bastante jogador evoluindo. Olha como tá o nosso ponto. 80, 82, 80. Não tava assim antes, hein? O time tá evoluindo bem. Fora de casa, contra o Awali. Eu fui de neutro, pressão alta. Jorginho vai garantindo. E 3x0. E, mano, além de ganhar, a gente tem que golear pra gente poder também passar o Alnacir em quantidade de gols. Só que o grande empecilho aqui é o Ronaldo, né, mano? 38 gols na temporada. Absurdo. Continuamos com a sequência de vitória, 1x0. E assumimos a liderança de novo. Dois pontos à frente do Aulet Had e do Alnacir, que deve ter perdido. Tropeçou feio. Mas vamos continuar. Lembrando que a gente ainda tem jogo contra os dois. Tanto o Alnacir quanto o Aulet Had. Se liga. O Alnacir é um pouquinho mais pra frente. O Aulet Had é o último jogo da liga. Mas agora a gente volta a nossa atenção pras quartas de finais da Copa Nacional contra o Alfa. E um jogo difícil aos 81 cano. Faz o L. Leva a gente pra semifinal. Boa. Ih, molecada. A gente pode abrir 3 pontos do segundo colocado. Por quê? A gente tá com o jogo a menos. E estamos empatados em pontos com o Alnacir. Revisão de cartões recentes revela um erro. Eu nunca tinha visto esse. Jorginho agora pode jogar. Vocês já tinham visto isso? Nunca tinha visto esse evento. Será que é novo? Comenta aí. Vocês já tinham visto? Nunca tinha visto. Quer dizer que o Jorginho tava expulso. Mas como é? Claro, né? Estão tentando sabotar o Ney. Como sempre. E o time vai empatando. Vamos. Boa. 2x0. E liderança isolada conquistada, tá? Vamos tentar passar eles em saldo de gols também. Por favor. E, mano, olha isso. Eu não posso ter uma notícia boa que logo em sequência vem uma ruim. Michael lesionado por duas semanas. Mais uma vitória. Mas eu tô sentindo falta dos gols... Nossa. Só porque eu ia falar. O Neymar te escuta. Eu ia falar. Tô sentindo falta dos gols do Ney. Ele vai lá e mete dois gols. Bora. Pela Liga dos Campeões. Olha, eu não tinha nem prestado atenção. E pelas oitavas ganhamos de 3x0. Ótimo. Como é que tá? Será que o Chris também tá liderando aqui, né? Tá, mano. Parável nesse jogo, né, mano? Mas impressionante como o Romarinho e o Benzema fazem uma dupla boa aqui no World Soccer Champions. Inclusive, depois a gente pode fazer uma série com os dois, tá? A melhor dupla da Arábia Saudita. Pelo menos no jogo. E ó, mano, nós estamos com o jogo a menos e mesmo assim estamos um ponto à frente do Wallet Radio que significa que se a gente ganhar a gente abre uma distância de 4 pontos. E o melhor de tudo, o Neymar tá fazendo uma campanha muito boa. 38 participações de gol em 38 jogos. Mas também, caramba, mano. 13 amarelos. Que isso? Disparado o jogador com mais cartão. Cara, esse time tá muito bem montado. É uma delícia quando tem um time assim com bastante rotação nas agas, na reserva, tá ligado? E aí vocês podem ver que eu não passei muito perrengue quanto a isso. Por isso que é bom ter bastante, um banco de reservas bem bom, né? Esse jogo aqui é o segundo jogo. A gente já goleou o primeiro. Então, e é em casa ainda. É só segurar. 3, 6 a 0 no acumulado. E mais uma vitória. E essa vitória marca a liderança isolada de 4 pontos à frente do Al-Nassir. O melhor, do Aulet Had. Porque o Al-Nassir tá em terceiro, 3 pontos atrás. Eita, que é agora, hein, mano? É agora. Reduzir, aumentar, melhor dizendo, né? A distância pro Aulet Had. E passa... Deixa eu ver. Quantos pontos eles estão atrás da gente? Esqueci, ó. Se eles ganharem, eles empatam em pontos, tá? E aí eles assumem a liderança por causa do saldo de gols. Então a gente precisa ganhar esse jogo. Ou empatar também. Mas eu quero ganhar. Time 100% titular escalado. Inclusive o Ney tá cansado, mas vai jogar assim mesmo. Pior que é fora de casa. Cristiano, segura a onda aí. Vamos, Ney. Vamos, Ney. É isso! Isso é jogo de título, tá? Com essa vitória, empurramos o Al-Nassir mais pra baixo. E ficamos isoladíssimos. Neymar abriu o placar e mostrou. Eu tô aqui. Recuperação. Esse tá sendo o ano da recuperação dele. Fala dele. Vamos nos distanciando. O problema é que tivemos uma expulsão do nosso atacante titular. Mas faz parte. E o Neymar vai ficar fora dessa, que tá cansado. Tudo bem. Tudo bem naquelas, né? Vamos de ataque normal. A última vez que o Neymar ficou fora deu ruim. Vamos ver. Olha lá, ó. É o Ney ficar fora que dá ruim. Vamos, empata pelo menos. Droga, mano. Ele entrou ainda em campo, ó. 64 minutos. Saiu do banco de reserva, mas não conseguiu salvar. E aí é ruim, mano. Porque aí ele se aproxima. O T-Had fica um pontinho. E o Al-Nassir fica três. Três pontos. Caramba, mano. Um tropeço. Era o jogo pra gente abrir distância, tá ligado? Agora o Neymar volta a campo. Sem o Neymar é difícil. E aí a gente vai goleando. Aí com o Ney é embaçado. Meu amigo! Esse cara aqui perdiu a conta. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco gols do Mitrovic. Se ele não entrou na artilharia, eu não sei mais o que é artilharia. Não entrou nem na tabela. Que doideira. Mano, olha isso aqui, mano. Cristiano Ronaldo tá com 51 gols, mano. Que que é isso? Os dois juntos aqui também. Olha que absurdo. 63 gols dos dois juntos. Que é absurdo. E, mano, olha isso. A gente, em gols feitos, estamos empatados com o Leti Hart. Só que devido ao Cristiano Ronaldo tá fazendo uma temporada absurda. Eles estão com 101 gols na Síria. E detalhe, mais de 50% dos gols dele, deles é do Cristiano. Porque, ó, 51. Caramba, mano. O Cristiano tá com ódio, viu? Quarta de finais da Champions League. Primeiro jogo. Vambora. E a gente goleia. Vai garantido. Por favor, ao nosso sírio, que tenha caído, mano. Porque vai ser um jogo difícil. Neymar não faz o gol mais importante que passamos. E não passamos, né? Ainda tem o segundo jogo. E, por enquanto, quem vai passando ao nascer. Ai, sai, Cristiano. A gente tem Neymar aqui, ó. Notícia boa. Vocês querem notícia boa? Então toma. A gente tá com uma partida a menos. E estamos empatados em pontos com o Nascer. Então, se a gente ganhar o próximo, a gente assume a liderança isolada. Ó, se liga. Tem um jogo difícil aqui. Copa Nacional semifinal. contra o Al-Tihad, contra o Al-Nasir. E, mano, o Al-Tihad goleia. Boa. Isso. Acaba com a confiança do Cris. Se o segundo jogo, só pra garantir a vaga aí, Neymar volta a marcar. 8-9 a 1 no acumulado. Ai, por favor, o Al-Tihad. Eu não sei quem é pior. O Al-Tihad é o Al-Nasir, velho. Ih, mano. Não tem jeito, mano. Eles devolveram a goleada. O Al-Tihad goleou na Copa. Aqui na Liga dos Campeões, quem goleou foi o Al-Nasir. Que, mano, vai ser difícil essa final. E a gente precisa dela. E por falar em jogo difícil, tá aqui, ó. Semifinais contra o Al-Ali. Vou pular. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Neymar! Ele tá... Ele falou, eu recuperei. E, mano, não sei. Vamos ver a votação. Mas eu tô achando que vocês vão escolher pra ir pra Europa, né? Comenta aí. Comenta aí qual time... Se o Neymar voltasse pra Europa, qual time vocês gostariam de ver ele jogando? E tá aqui, ó. Realmente consolidou a classificação pra final. Al-Tihad ganha de 7 a 2 no acumulado. Olha que doideira. O Al-Nasir tá com duas partidas a mais. Eu tô meio um susto, mano. E tá... Não, pera. Boa dessa vez não, né? Também, mano. Dois cartões vermelhos. Sem Neymar. 6 a 0. Empatamos em pontos com o Al-Nasir. A questão é que eles estão com um jogo a mais. E, mano, olha o saldo... O que eles fizeram. Vamos ver o Cristiano. 57 gols. Mas relaxa que a gente tem o Neymar. Vamos dar uma olhada nos números do Ney? E tá aqui, ó. 26 gols, 20 assistências, 46 participações de gol em 47 jogos. Absurdo. Ele é o segundo maior artilheiro atrás do atacante Mitrovic. Esse jogo aqui, pela liga. Neymar volta a marcar. A gente não pode vacilar. E ganhamos 3 a 1. Segundo jogo da semifinal, se eu não me engano. Primeiro a gente ganhou. Vou de defesa, pressão normal. Vamos segurar, ó. É isso mesmo. 2 a 0 fora de casa. É só segurar. Sem brincadeirinha. Vamos chegar à final de tudo. É isso. Malcom marca e 1 a 0. Mano, eu acho que o Cris é artilheiro de tudo. Deixa eu ver. É, mano. Ele é artilheiro da Copa, da Liga e da Champions, mano. Que absurdo, Cris. Ah, mano. O Neymar se lesiona. Ele tava bom demais, né? 3 semanas e o pior de tudo. Nessas 3 semanas a gente tem o Aulet Radio Alnacir. Pipo... Ah, não. Sinto muito. Vamos ter que usar. Neymar, você não pode pipocar, mano. A gente precisa de você, cara. Não, 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 não. Pela Liga a gente vai garantindo. Caramba, 4 a 0. Boa. E agora é a hora, hein? Aulet Radio. Eu acho que é final da Copa? Não, é primeira divisão. Mas mesmo assim, ó. Se liga. Eles estão com 80 pontos. 3 pontos atrás da gente. Lembrando que a gente ainda tá um jogo a menos que o Alnacir, que é o líder, tá? Fora de casa. O pior de tudo. Vamos. Vamos, vamos. Ou o Neymar. Essa temporada, quando a gente precisou, ele sempre abriu o placar. Respeita. 3 a 0. E aí esquece. O título é nosso. O título é nosso. Só fazer o... Mano, o patame... Mano, já era. 3 pontos à frente do segundo. O problema é o seguinte. Se a gente perder, o Alnacir assume a liderança por causa do saldo de gols, né? Liga dos Campeões semifinal contra justamente eles. E o pior, mano. Ah, eu vou... Ó. Vou usar isso aqui, ó. Energia. 100% pra cima deles. Vambora. Neutro e pressão alta pra dar bom. Primeiro jogo é fora de casa. Vamos pra cima. Eu nem sei se é ida e volta. Acho que sim. Hum... Vamos, Neymar. Vamos. Hum... Pera. Ó. Beleza. 2 a 2, mas é ida e volta. Primeiro jogo... O próximo jogo é em casa. Eu quero ver, mano. Eu vou ter que poupar jogador. Neymar contra Cristiano. 2 a 2. Jogo dentro de casa. Neutro e pressão alta. Vamos pra cima. Ney. Ney e Cristiano fizeram. Vamos mais. Não. Penalti, não. Que? Quem classificou? Que? Acho que a gente classificou, porque deve ter gol fora de casa. É isso? Nossa. A Liga dos Campeões lá da Ásia tem gol fora de casa. Que zoado. Mano, isso aí é tão antigo, né? Porque, sei lá, faz tempo que saiu do Brasil. Como a gente fez dois gols fora de casa e eles fizeram apenas um, a gente eliminou. Por causa do saúdo de gols. Então, Neymar conseguiu classificar a gente. O Neymar fez gol de um lado, o Cristiano do outro. E a gente se classifica. Nossa, mano. Eu não sabia que tinha campeonato que tinha essa regra ainda. E do outro lado, quem classificou foi o Sun. Um time já sul-coreano. E, molecada, é um daqueles jogos perigosos. Porque a gente vai jogar sem Neymar, que tá cansado demais. Olha, ele tá com esse estado aqui. Não dá. Eu vou de neutro. Mano, pior que chover. Tá, o próximo jogo. Dá pra ir de neutro, pressão alta. Espero que o Neymar esteja bem. Porque aí no próximo jogo é contra esse Damak aqui, que é tranquilo. Só que contra o Alt-Radio, a gente vai estar com o time 100%, hein, mano? E tá lá, ó. Ganhamos 3x0. Isso aqui já garantiu o título, né? Não, deixa eu ver. Não. Caramba, ó. Nossa, toda hora tá com um jogo a mais. A gente precisa só empatar. Deixa eu ver quantos jogos faltam. É, molecada. O último jogo da Liga Nacional, tá? Contra o Damak. Neymar não vai... Vai jogar. Vai jogar. Ney, a gente precisa de você no próximo jogo. Sem inventar de lesionar. Porque eu não tenho nem cura pra você, hein, mano? Vamos de ataque, pressão normal. Empate já nos dá o título dentro de casa. Por favor, né? Ney, faz o último do time pra fechar. Não, mas tudo bem. 3x1. Galera, vocês estão ouvindo essa musiquinha? Peraí que tem um negócio no meu ouvido. Estão ouvindo? Ó, ouve, ó. Sim, molecada. 92 pontos. 3 pontos à frente do Cristiano. O Cristiano foi artilheiro de tudo, mas não foi campeão de tudo, tá? Até porque eles foram eliminados da Copa. Eliminamos eles da Liga. E também da Champions. Da Champions e da... Meu, que absurdo, mano. Mas o absurdo foi 61 gols, né? Na temporada. Isso é um absurdo também. Mas, de qualquer maneira, o que adianta jogar bem tudo e perder tudo? Aí não dá, né? Famoso Botafogo. Recebi 5 milhões pra próxima temporada. Mas, como eu disse, eu não sei se eu vou continuar. E temos duas finais aqui, tá? Aliás, pode ser que três. Porque ainda tem o Mundial de Clube. Já pensou o Neymar é campeão melhor no mundo agora? Tipo, campeão do Mundial de Clube? Ia ser da hora, mano. Eu nem joguei nenhuma partida, hein? Pode ser que no Mundial, se a gente passar pra final, eu jogue. E o pior é que o jogo é difícil. Eu vou de neutro, pressão alta. E vamos colocar... Peraí. Colocar o elenco titular. E o Neymar, teoricamente, teria que ficar de fora. Porque tá cansado. Mas, óbvio que não vai. A nossa, o trio de ataque tá só o pó. Mas, é assim mesmo que a gente vai. Neutro, pressão alta. Final da Copa Nacional pra tentar ser campeão de absolutamente tudo. Lembrando que eles têm... Eles têm Romarinho e Benzema. E eles vão... Calma! Calma! Vamos! 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 O craque aparece quando a gente precisa. Graças ao gol dele, a gente classificou na Champions pra final. E aqui também, Neymar ajuda com dois gols. Repito, dois gols. E se torna o grande campeão aí da Copa. Boa! Só que agora tem um detalhe. Tem a Champions. E na moral, tô mais preocupado com o Mundial de Clubs. Mas vamos manter a humildade, né? Primeiro jogo fora de casa. Fui de pressão alta, neutro. Podia... Hum, calma. Segura. Jogo difícil. Não. E de novo. Quem? Quem fez? Neymar. Será que ele tá brigando pela estiraria aqui? Não, né? Não. Mitrovic tá ganhando. Mas olha o Cristiano Ronaldo, cara. Mano, ele fez 61 gols. Eu não vi na Copa, né? Devia ter visto. 61 gols na Liga. E na Champions ele fez 20... 81 só essas duas competições. Ele deve ter feito uns 100 gols aqui, mano. E agora outro jogo. Neutro, pressão alta de novo. Sem problema. Só segurar dentro de casa. É o nosso território. E lembrando que tem um negócio de gol de fora de casa. Então cuidado com isso. Mas tranquilo. De novo. E Neymar marca... Mano, Neymar absurdo, mano. Ele foi decisivo. Na final marcou três gols. Porque teve um na anterior e o dois agora. 5x3 e de novo o barulhinho aparece. Campeão de absolutamente tudo, moleque. E agora vamos para o Mundial de Clubes. E olha, bem seguir. Vai ganhando. E é isso. 2x0 com o gol do Mitrovic. Que saiu do banco e fez mais um gol. E vamos jogar contra o Boca Juniors agora. E, mano, o Inter de Miami está na competição. Cara, é um jogo difícil, tá? Eu vou de... Neutro, pressão alta. Vai. Está dando bom o Neutro, pressão alta. Conta o Boca. E está lá. A Renan Nod vai garantindo. O Mitrovic. Faltou o Ney, né? Mas tudo bem. 3x0. E o Inter de Miami... Ah, foi da hora. Que da hora. Inter contra a Inter de Miami. E o Inter de Miami é eliminado. E a Inter, na final... Eu acho que eu vou jogar esse jogo. Eu vou jogar esse jogo só para finalizar a série... A série, o episódio, né? Vai ser bom. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Neutro. Vou de... Não, vamos de defesa. Pressão normal. E depois eu vou aumentando. Eu tenho um negocinho de energia que eu posso usar. Eu vou usar no meio da partida. Então, vamos lá. Já pensou o Neymar? Volta. Já de lesão. Depois de muita crítica, é campeão do mundo. Então, vamos para cima. Vamos jogar. Ney Fenômeno está aqui. O rei da superação. Vamos embora. E Ney vai abrindo vantagem. Abrindo espaço. Ele deu espaço aqui, mano. Na frente do Ney. Ele vai fazendo o gol do título. Vamos. Calma. Segura. Respeita. Eu vou logo meter uma pressão alta agora. Segurando do jeito que dá. A gente vai tendo a segunda oportunidade. Neymar pode ser campeão do mundo. Calma. Puxei. Vamos tocar. Sem ser fominha. Faz a tabelinha. Dovolve. Excelente. Abre e faz. Aqui é gol. Aqui é gol. Esquece. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Decidindo 2x0. Lá vem a Inter. Pior que o goleiro não está em boa posição. Tentei fechar o ângulo. Deu certo na hora do chute. Tirei de novo. Isso é muito... Está ligado? Esse tipo de jogo é embaçado. E lá vem eles tentando empate de novo. A bola é um pouquinho mais atrás. Tira. A boa. Caramba. Primeira vez que eu tirei a bola assim. Tão na frente. Está ligado? Tão lá atrás. E seguinte, mano. O time está cansado. Eu vou usar essa energia porque eu não quero perder esse título. Você está ligado que o jogo vai tentar roubar de qualquer jeito, né? Então vamos segurando. Estou na pressão alta também, né? Então vou meter um neutro. Normal neutro. Vamos ver se a gente briga. 2x1. O resultado vai ser no bom para a gente. Com certeza a Inter vai ter mais uma oportunidade. Agora eu vou de defesa pressão alta. Só segurar mais 20 minutinhos que vai dar nós. E ó, molecada. 10 minutos do título. O Neymar pode voltar e dar lesão direto para a glória. Vamos ver? É isso, meus manos. Com dois gols de Neymar, ele decide quem desconfiava dele. Agora se calou, hein? 2x1 em cima da Inter. E volta e é campeão de absolutamente tudo, hein, mano? Está lá. Campeão da Copa Nacional, da Liga Nacional, da Champions League, da Ásia. E agora também do Mundial de Clubes. O Neymar já tem o Mundial de Clubes pelo Barcelona, né? Acho que foi em cima do River Plate, inclusive. Ó, está lá, mano. Classificados, campeões, aliás, né? E agora, o Haaland eleita o melhor do mundo, né? Discordo. Eu acho que até o Cristiano podia estar brincando aí. Porque o Cristiano... É que o Cristiano não foi campeão de nada, né? É verdade. E olha isso aqui, mano. É tão bom quando isso aqui acontece. Vencedores, 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 vencedores. E aqui a gente tem 63 jogos, 57 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Foi excelente. Ah, e lembrando, eu não sei se vocês sabem. Na última atualização, entrou esse recurso aqui, ó. O laranjinha indica que é classe mundial, tá? Eu sempre jogo na classe mundial. Eu vou deixar até assim para ficar mais... E é o seguinte, o que eu vou fazer agora? Eu vou para o menu e vou salvar o jogo, tá? Espera aí. Só que eu quero ver o negócio, porque eu não lembro. Vou salvar o jogo agora. E aí, eu vou abrir votação lá no meu Instagram para vocês decidirem. Eu vou botar... Quando eu for fazer votação, eu vou colocar 4 opções. Continuar no Al-Rilau e outras 3 opções de times que eu vou pensar. Inclusive, comentem aí. Comentem qual time você gostaria de ver o Neymar, porque aí eu vou usar uma dessas 3 opções aí. Sei lá, você fala... Ah, gostaria que ele fosse para o City, para o Barcelona, sei lá, enfim. E aí, eu coloco ou ficar no Al-Rilau e outras 3 opções. E aí, conforme a galera dá like aí no que você mais gostar, que os comentários com mais likes serão as opções. Por que eu salvei lá? Porque eu quero ver o negócio. Dá para escolher seleção? Ah, dá! Ah, que bom, mano! Então, eu não vou precisar abrir outro save. Eu não lembrava. Então, na temporada 2026, a gente vai vir aqui, vai assumir o Brasil e vai convocar o Ney, né? E vamos tentar ajudar que ele vá no Mundial. Só que ano que vem não é ano de Copa. Aqui foi a temporada 2024. Então, ainda tem a que vem, 2025. E aí, eu não sei. Será que no início de 2026 que eu tenho que assumir a seleção? Acho que é, né? Então, tem só mais a próxima temporada e depois a gente assume a seleção. Beleza? Então, comenta aí se vocês gostaram da série. Deixe seu like, se inscreva no canal. E vou deixar um vídeo aqui para você continuar assistindo aqui. Beleza? Tamo junto. Valeu pelo apoio. Valeu e falou.